Bom, hoje vamos falar sobre a postura e as bolsas, de que jeito que a gente usa essas bolsas e mochilas. A gente fez um resuminho nessa matéria, veja aí. Celular, chaves, agenda, caneta, maquiagem, guarda-chuva, carteira, óculos de sol. A bolsa da mulher é praticamente uma extensão do seu lar. E claro, quanto maior, melhor. Por carregar tantas coisas importantes para o dia a dia, a bolsa é a companheira indispensável. Para algumas mulheres, uma bolsa nem sempre é suficiente. Então, por que não carregar duas, não é mesmo? Mas não é questão de moda, gosto ou necessidade. Por um lado, toda essa prevenção pode te salvar de algum aperto, mas por outro, representa um perigo para o corpo. O peso das bolsas e mochilas que carregamos pode interferir na saúde da nossa coluna. Andar com a bolsa pesada e a postura inadequada acarreta tensões musculares e dores nas costas. É possível se manter saudável sem sacrificar o seu estilo de vida e de bolsa. Basta seguir algumas dicas preciosas que farão toda a diferença no seu cotidiano. Eu estava conversando aqui hoje com o Dr. Luiz Polon, que é a ortopedista que está com a gente, seja muito bem-vindo. O quanto que a gente não percebe que a gente está com a bolsa ou mochila errada em relação a peso, errada em altura, errada na forma que a gente carrega. E isso vai se acumulando dia a dia, né? Isso que é porque hoje é tudo, né, Luiz? Impressionante. Boa tarde, prazer estar aqui. Boa tarde, sempre nosso. É impressionante como a gente não percebe que o nosso dia a dia é nocivo para a nossa postura e para a nossa condição diária. A mulherada, desculpe, mas é campeã em relação a isso. Não, nós somos campeãs. É uma coisa impressionante. Por isso que a gente trouxe esse arsenal aqui para bater um papo sobre isso. E se a gente olhar, a maior parte aqui das peças desse arsenal são femininas. Porque eu falava com o Dr. Luiz, enquanto tem um espacinho, a gente vai pondo coisas. Até não caber mais. Até não caber mais. E quando não cabe mais, arruma outra, que é pior ainda. Maior, né? É. A gente vai começar, vamos começar pesando. Cadê a balança? Traz a balança pra mim, Gerson? Pra gente, porque a gente pesa, porque tudo vai... Obrigada. Quer pôr na mesa ou quer pôr no chão? Você achar melhor. Onde vocês acham melhor, Traquinas? Aqui? Vou pôr viradinho pra você, então, tá? Ó, deixa eu ver. Já tá com bateria. Tá funcionando. Tá funcionando. O peso, normalmente, de uma bolsa, de uma mochila, tem que ser... Qual o percentual em cima do corpo da gente? Quer dizer, do peso pessoal? De um modo geral, nós estamos falando assim. Você não deve carregar mais do que 20% do seu próprio peso. Olha só que dado interessante. Sabe a formiguinha que você vê lá no chão? Sei, sei. Ela carrega 10 vezes o peso dela. Ixi, Maria, é muita coisa, né? 10 vezes o peso dela. Então, não é fraco. Ela é forte, né? Então, você vê ela carregando uma folhinha 10 vezes o peso dela. Então, nós podemos carregar no máximo 20% do nosso peso ideal. O problema é que nem todos estão no peso ideal. Então, quando estamos falando do peso ideal, você tem que levar em conta que o que você já pesa a mais está sendo carregado. Bom, é verdade, a gente não conta isso. Exato. Então, a pessoa que está 5 quilos, 10 quilos acima do seu peso ideal, ela já está com essa sobrecarga, como se ela estivesse carregando uma mala de 10 quilos 24 horas. Perfeito. Porque o tempo que ela estiver andando, se movimentando, está carregando. Então, se ela já carrega 20% do peso dela, não pode carregar nenhuma folha. Esse é o problema. Nossa, eu só... Desanimou? Desanimei. Desanimei. Nossa Senhora. Olha. Nossa. Isso aqui parece que tem tijolo aqui dentro, gente. Esse aqui é o pessoal ser especial. Nossa Senhora. É demais. Gente do céu. Olha, eu acho que essa bolsa deve estar pesando pelo menos, acho que uns 3 quilos, hein? Pelo menos uns 3. Será que não? Vamos ver o chute, quanto é que deu. Vamos pesar. Tem que vir aqui na frente, tá, Traquinas? Para a gente ver, ó. Deixa eu ver. Acho que tem que... Tem que apertar antes? Tem que apertar antes para ele funcionar. Não. Aí. Isso. Agora a gente coloca a bolsa, para a gente ver quanto que essa bolsa está pesando, ó. Vamos ver de novo. Funcionou. Pera aí. Ixi, vamos pegar outra balança. Essa não está querendo trabalhar. É, não está. Essas balanças são tão temperamentais. É, pegada. Começaram antes. Vamos ver. Pera aí. Vamos ver se essa funciona. Sabe o que eu acho? A gente está colocando ela muito na ponta. Isso, olha lá. Olha lá, já deu. 5.4, é isso? É, deu 5 pontos qualquer coisa, ó. Vê? É. 5.4. Olha lá, 5.4. É que se a gente... Você tira ela... A gente tem que dar ela certinha, senão... Dá 5.4, gente. 5.4, 5 quilos e meio. Numa bolsa. É muita coisa, né? É muita coisa. Realmente muita coisa. Olha, essa daqui menorzinho. Vamos ver se essa aqui fica mais fácil. Também a bichinha está pesada. Não tanto quanto aquela, né? Ó. Vamos ver? Tá aí. Ó. Ela não mede. Ela não mede. Voltando aqui ao nosso bate-papo hoje com o Dr. Luiz Polon e também já com a Gisele. Tudo bem, Gisele? Tudo certo, hein? Tudo bem, você, Cátia. Tudo bem. Vamos pesar para ver? Nós fizemos aqui uma brincadeira. É, com os dois lados? Dos dois lados. Primeiro, para mostrar o seguinte, que se você apoiar, como a maioria das mulheres apoia, de um lado só, o equilíbrio do tronco vai para um lado só. Olha como esse meu ombro esquerdo é mais alto. Então. A gente fica assim, ó. Corta, né? E aí a gente vai mostrar na balança que esse desequilíbrio de peso acaba mesmo sobrecarregando mais de um lado que do outro. Você usa mais a bolsa de um lado que de outro, Gisele? Eu, na verdade, uso a bolsa na mão. Na mão? Na mão. Ela tem uma alcinha pequena, então, para carregar, eu acredito que é mais ágil e melhor. Então, eu não sobrecarrego tanto o peso. Mas você percebe que você, às vezes, inclina? Sim, eu percebo. Porque, geralmente, eu uso a mochila, né? Para carregar algumas outras coisas e a bolsa mesmo, as minhas coisas pessoais, na mão. Então, vamos, então, pesar para ver se há um equilíbrio dos dois lados, né? É. E aí a gente já aproveita e já vê quanto pesa. A gente já pega quanto pesa essa bolsa. Então, vamos ver. Apoiando os pés, cada um de um lado. Mais ou menos equilibrado, não é? É, ela é equilibrada. Exato. E aí, como nós colocamos a bolsa. Vamos ver agora. Olha. Pisa de novo lá no pé esquerdo. Pisa de novo na direita. Gente! Olha lá. Ela estava... Quase o dobro, né? Quase o dobro. Gente, não pode. Não vai para 40, outro vai para 20. É. Meu Deus. É isso aí. Olha. Agora vamos tirar. Tava 40 do lado de lá e ficou 21 para o lado de cá. Ela compensou totalmente. Exato. Põe do outro lado só para testar. Mudou o encho. Vai ter que sair e voltar. É. Pisa e pisa de novo. Isso. Isso. Uma loucura, né? Engraçado como ficou muito mais pesado. Impressionante, né? Quando ela colocou do lado direito, né? É. As pessoas acabam se adequando àquilo que lhe é mais confortável. Então, existe uma capacidade do organismo de se moldar aquilo que ele entende mais confortável. Se readaptar. Sem dúvida. Seria. É melhor a gente usar uma bolsa desse jeito ou uma bolsa. Essa daqui não está, mas eu vou fazer ela ficar. Falando mais comprida, né? Mais compridinha. Sim. Transpassar. Quer dizer? Peraí, quer ver? Porque assim a gente parece, pelo menos, eu não sei se é uma falsa impressão, parece para a gente que a gente está conseguindo colocar a bolsa, peraí, acho que a gente já vai dar para você. É, dividindo o peso dos dois lados. Não, não, assim, ó. Isso. Olha. Dessa forma, apesar de você ter mais peso do lado de cá, você consegue distribuir um pouco melhor a carga. Mas ainda assim, o ideal é que você use a mochila nas costas, conforme essa, né? Então, mas aí a mochila nas costas. Hoje em dia tem tanta mochila e é difícil a gente saber qual é a mais perfeita anatomicamente mesmo. Essa daqui a gente vai querer toda colchoadinha, então parece que a proteção é maior. Mas e quanto a distribuição do peso e tamanho de mochila? É, o ideal é que isso se apoie no que chamamos de cintura escapular, que é a região... Aqui. É, encostada, não exatamente no ombro, mas não muito encostada na região cervical. Onde a gente tem alça de sutiã? Onde tem alça de sutiã, exatamente. É feito para isso, né? Quanto maior a área que você tiver da alça, mais você consegue distribuir o peso. Então, essa é uma mochila considerada uma mochila ideal. Ideal para o tamanho da Gisele e para a altura dela. Porque, por exemplo, uma criança de 10 anos, com 1,30m, essa mochila já sairia... É, quanto mais você estiver com a mochila próxima do tronco, mas encostada no seu próprio eixo, melhor, mais alto. Quanto mais ela estiver baixa, quanto mais ela estiver distante do seu tronco, pior. Pior, é. Porque a gente não pode esquecer que existe também o braço de alavanca que você faz, né? Então, o ideal é que ela esteja o mais próximo possível, seja na frente, seja atrás. Vamos usar, então, a mochila para a gente ver, Gisele? Vamos ver se na Gisele e como regular essa altura, né? Onde essa altura é correta. Olha lá, fica de... Dá para a gente ver de lado, ó. Exato, perfeito. Ela está bem apoiadinha no final da coluna, né? Porque ela tem uma área que é uma área grande que vai da ponta, do início da coluna cervical até o início do ombro, né? E aqui atrás também, né? No limite. Olha lá, no limite aqui da altura. Não podendo esquecer com o peso. É importante a posição, mas o peso não deve ultrapassar 20% do seu peso ideal. Para a gente saber essa quantidade certinho de peso, foi o que você disse. Se a pessoa está com sobrepeso, está acima do peso, ela já carrega todo o tempo e isso vai dar um efeito terrível. Se tem barriga que modifica o eixo... Altera o eixo, sem dúvida. Então, as mochilas de rodinha, né? Que a criançada não gosta muito, a mulherada não gosta muito, mas são muito adequadas. Usar mochila na frente é prejudicial ou não, doutor Luiz? Pode ser prejudicial, porque de um modo geral, temos a tendência de inclinar o tronco para frente, principalmente os indivíduos mais altos. Ou as mulheres que têm um volume da mama maior, né? Então, você joga os ombros para frente e o tronco para frente, aquela pessoa que está sempre arcada. Então, mas essa é uma postura que a gente vê que, infelizmente, hoje com o uso o tempo inteiro de celular, a gente tende... E eu não sei por que a gente faz isso. A gente joga o ombro assim. Incrível, né? Incrível isso. O quanto que depois você vai percebendo que começa a te doer o pescoço, as costas em si, às vezes não. Não, mas você começa a sentir sinais pelo corpo todo, né? É, você se projeta para frente, o organismo vai se defender. Liberação de substâncias que dão aquela sensação de queimação no final do dia. Nossa, está com uma dor nas costas, aquele músculo do estresse que a gente chama, né? No final do dia. É, aquele triângulo, né? Nossa, dói demais. Então, assim, essa projeção do tronco para frente é ruim. Se você usar uma mochila e tiver esse hábito de usar na frente, a tendência é você... É piorar, né? Sim. Temos algumas dúvidas. Vamos ver a primeira delas, olha, da Eliane. Qual é o peso ideal para as mochilas das crianças? Seria melhor a de rodinha ou pastas? É, falei, né? A rodinha é sempre o melhor. Algumas mães reclamam que as escolas têm escadas, então seria mais difícil trazer a rodinha, mas ainda assim é melhor você puxar a rodinha na escada do que você trazer. Agora, insisto, que o peso é esse. De um modo geral, 20% do peso ideal. Então, a criança que pesa 32 quilos, 6,4 quilos é o máximo. Mas isso, gente, contabilizando o peso da mala em si junto com tudo que tem dentro. Com certeza. Muitas vezes o que tem lá, com certeza. É muito, e muito livro. E crianças pequenas hoje em dia nas escolas que carregam tanto livro, não sei pra que é tanto livro. Impressionante, né? Porque as escolas deviam se preparar para colocar um armário, para a criança só levar para casa e trazer o que de fato for necessário. Isso já foi objeto, nós já apresentamos esse tipo de projeto em escolas e tal. Mas é difícil, né? Sim. Vamos ver mais uma? Franciele, eu costumo andar de moto usando mochila, geralmente bem pesada. Quais os problemas que isso pode me causar com o tempo? Dependendo do tipo da moto, a pessoa se projeta para frente e joga a mochila nas costas. Então, teoricamente, a sobrecarga é menor. O problema é o período onde a pessoa passa em cima da moto. Muito tempo, né? Muitas horas na mesma posição, né? Então, ao longo do tempo, uma postura inadequada pode gerar alterações degenerativas, dor crônica, incapacidade funcional, rigidez. Ou até, em alguns casos, se a pessoa já tem algum problema, sem saber, um prejuízo maior, né? Claro, um agravamento do quadro de dor. Às vezes as pessoas têm dor crônica, não sabem por quê, mas é o próprio dia a dia que predispõe ao aparecimento de dor. Faz um tratamento, toma uma medicação, mas continua predispondo àquela dor com atividades ruins, atividades ergonomicamente inadequadas e aí não tem jeito, né? É, lembrar, gente, que tem gente que toma relaxante muscular todos os dias. Isso pode trazer prejuízos para a saúde também, né? Com certeza, com certeza. O uso indiscriminado de medicação, seja analgésico, seja miorrelaxante, seja anti-inflamatório, certamente, a longo prazo, vai trazer algum tipo de complicação. Deve-se evitar a qualquer custo. A dor é um sinal que a gente está fazendo algo inadequado, tem que resolver esse problema e não camuflar com o remédio, né? A dor está te avisando que está acontecendo alguma coisa, a gente que não ouve, nosso corpo fala com a gente, né? Ah, fala, mas a gente não quer ouvir, porque aí a gente tem que mudar os hábitos e isso é ruim, né? Esse é o problema. Vamos ver mais uma? Sandra, bolsas pesadas causam dores no pescoço? É, a gente chama de dor cérvico-dorsal, então a dor que se projeta do tronco, a coluna cervical, até o meio das costas. A bolsa pesada, seja pelo tamanho dela, pelo peso, seja pela forma com que você está conduzindo, pode ocasionar quadros dolorosos. Agora, se a gente pensasse aqui nas mães, quando se tem bebê, você carrega? A sua bolsa, a bolsa do bebê é o próprio bebê. Quer dizer, olha a quantidade de peso que você está carregando todos os dias, além do que você poderia para a sua saúde, né? Sem dúvida. Ou de manhã teve uma senhora que ela, não, o que você faz da vida? Não, nada, eu só cuido dos meus netos. Ah, nada? É muito isso. Talvez ela não tenha percebido o quanto que ela sobrecarrega a coluna dela. Criancinhas pequenas, você fica abaixando o tempo todo, carregando as coisas da criança ou carregando a criança no colo. Imagina, a criança certamente pesa mais do que 20% do peso ideal dela. Então, e aí junta a mala, a bolsa dela, a malinha da criança e tudo mais, pronto, o prejuízo vai sendo cumulativo, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma pergunta? Joyce, só carrego a bolsa no ombro direito. Quando coloca no esquerdo, ela cai. Por que isso acontece? Joyce, possivelmente porque você tem uma assimetria da cintura escapular. Você se habituou a se projetar numa situação e quando você põe do outro lado, a gente pode até simular isso, né? É, vamos ver. O meu lado esquerdo não segura a bolsa também. Deixa eu ver se eu pegasse uma... Ah, essa aqui é pequenininha. Essa daqui... Ai! É que essa aqui tá tão pesada que ela afunda meu ombro e até segura. Mas uma bolsa normal, olha, ela tende a ficar caindo. É. Pode... É assim, de um modo geral, nós não somos simétricos, né? Ah, também é melhor. Nós não somos simétricos. Você não consegue tirar, se cortar pela metade... Ser igualzinho dos dois lados, né? Então, há uma assimetria natural que pode estar exacerbada por uma atitude postural inadequada. Então, pode ser que ela tenha o ombro esquerdo mais baixo do que o direito. Então, quando ela põe, a alça cai. Porque se a gente usa a bolsa do lado direito, a gente tende a fazer isso, né? Sim, sim. Pra segurar o peso sem a bolsa cair e a gente joga a sombra pra baixo. Vale a dica da Joyce de começar a usar, então, uma mochila com duas alças pra ela conseguir equilibrar. É uma questão de treino e dia a dia, e prática no dia a dia. E a altura da bolsa certinha. Você não começa a formigar o corpo todinho, né? Sim, a liberação de toxina faz queimar, arder, a sensação de queimação mesmo. Um beijo pra você, viu, Joyce? Vamos ver mais uma? Marilza. Meu marido é carteiro. O que ele deve fazer com sua bolsa pra que não tenha dores nas costas e no ombro? Pergunta difícil, né? É essa. Trabalhamos um pouco lá no correio, nos ambulatórios do correio. Difícil, né? Trabalho ergonômico que tem que ser feito, desde a triagem da mochila, pra saber o que efetivamente ele tá carregando, logística de entrega pra que entregue as coisas mais pesadas antes. Então, tem uma série de coisas que podem ser pensadas no sentido de você diminuir essa questão da bolsa. Mas, fundamentalmente, ele tem que começar o trabalho dele de manhã com uma bolsa que sustente menos de 20% do peso dele. E que seja transtassado também, no caso dele. O ideal era que tivesse duas alças. Duas alças. Esse seria o ideal, né? Tudo bem que puxasse, mas nessas ruas, esses buracados, vai fazer uma... Não é? Tem calçada, né? Tem calçada, né? Aí é mais difícil, porque o ideal contra o que dá pra ser feito, né? É o possível, né? É o possível, é verdade. Olha, doutor Luiz Polon volta mais vezes ao programa, ele é ortopedista, mas checa tudo direitinho, gente. Primeiro, começa a checar dos seus filhos, depois das suas bolsas também. Agora, final de semana, que muita gente viaja e a gente quer levar uma casa na mala, né? Pra dois dias, né? Pra dois dias. E se ela não for de rodinha, as coisas ficam difíceis. A gente vê, às vezes, esses adolescentes que viajam com aquelas malas gigantes, de camping, com um monte de coisa acoplada. Não vale a pena arriscar tanto assim a saúde da gente, né? Incrível. Eu acho que realmente é uma questão de você entender. Você vai ficar só dois dias no mesmo lugar. Não vale a pena. Não precisa ter aquela tralheba que a gente leva, né? Olha, o site do doutor Luiz Polon é o www.doutorluizpolon.com.br. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Ele retorna e a gente esclarece pra você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Obrigada, Gisele. Prazer foi meu sempre, viu? Obrigado. 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 Obrigado.